Aleluia! Te aboramos, Senhor! Ele é o Deus que destrói todas as cadeias Jesus Cristo! É Ele mesmo, vamos declarar todos comigo! Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Destrói muralhas e derruba as fortalezas Destrói muralhas e derruba as fortalezas Tu és o Deus que cura todas as doenças Tu és o Deus que cura todas as doenças Que purifica, justifica e santifica Tu és tremendo, maravilhoso E conselheiro, vitorioso, leão de Judá Tu és a fonte de água e bar Bem cristalina, que me sacia e me faz cantar Aleluia! Eu sou feliz Em Te amar, meu Salvador Aleluia! Eu tenho paz Pois encontrei no Teu amor Alegria, vida eterna e louvor Te adoramos sim, Jesus Cristo! Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Destrói muralhas e derruba as fortalezas Destrói muralhas e derruba as fortalezas Tu és o Deus que cura todas as doenças Tu és o Deus que cura todas as doenças Que purifica, justifica e santifica Tu és tremendo, maravilhoso E conselheiro, vitorioso, leão de Judá Tu és a fonte de água e bar Bem cristalina, que me sacia e me faz cantar Aleluia! Eu sou feliz Em Te amar, meu Salvador Aleluia! Eu tenho paz Pois encontrei no Teu amor Alegria, vida eterna e louvor Obrigado, Jesus! Vamos declarar que Ele é a vida Videra, vivera, 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 vivera É Jesus, sim! Videra, vivera, 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 vivera Tu és tremendo, maravilhoso E conselheiro, vitorioso, leão de Judá Tu és a fonte de água e bar Bem cristalina, que me sacia e me faz cantar Aleluia! Eu sou feliz Em Te amar, meu Salvador Aleluia! Eu tenho paz Pois encontrei no Teu amor Alegria, vida eterna e louvor Aleluia! Eu sou feliz Em Te amar, meu Salvador Aleluia! Eu tenho paz Pois encontrei no Teu amor Alegria, vida eterna e louvor Videra, vivera, 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 viver E é o nosso libertador eterno.